O Steam Deck é um console portátil que tá sendo desenvolvido pela Valve E sinceramente ele não deveria existir E como vocês viram aí no título, vazaram as plantas deles Pelo menos da parte externa a gente tem milímetro a milímetro tudo que vai ter ali ao redor dele Mas não vazou de verdade, quem liberou essas imagens foi a própria Valve Se você curte consoles portátil tanto quanto eu, lembra de se inscrever, deixar um like E comenta aqui embaixo que outros vídeos você gostaria de ver no futuro A Valve é uma empresa das antigas Pra quem não sabe, ela criou o jogo Half-Life E também, pô, com certeza todo mundo vai saber, Counter-Strike Hoje a Valve é dona da Steam Talvez o maior marketplace de jogos do mundo Acho que quase todos os jogos estão lá, tem muitos jogos E eles fazem muito dinheiro não só vendendo jogos, mas como itens dentro deles Ali dentro tem fóruns, tem maneira de você adicionar amigos As pessoas saberem como você tá jogando, você juntar achievements Ele é bem, bem focado em comunidade junto com o marketplace de venda de jogos Eles já tentaram fazer consoles no passado Mas é muito interessante como o marketplace de jogos até então não tinha um console próprio Porque a Nintendo ou a Sony sobrevivem muito de vender os seus jogos E eles fazem isso dentro dos seus próprios sistemas Mas a Steam tava todo esse tempo prevalecendo, fazendo muita grana, sem ter nenhum sistema ainda Por que que o Steam Deck não deveria existir? Na verdade, ele tá dando prejuízo pra Steam Ele vai ser um console tão poderoso, com specs de computador Coisa de ponta de linha que até hoje não existe nenhum outro no mercado E por um preço muito competitivo Que eles vão sair no prejuízo Não deveria existir simplesmente Não é algo que faz sentido Lógico assim, pelo menos Até eu te explicar pelo menos o que eu acredito que foi a ideia deles Eles tão saindo no prejuízo agora Porque eles querem ganhar em venda de jogos Então se eles tão vendendo console ali por, sei lá De 300 a 500 dólares, mais ou menos Eu acho que esse é o valor E eles saírem perdendo alguma grana em cada um desses consoles Essas pessoas vão chegar em casa, vão ligar E provavelmente vão comprar jogos da Steam Elas vão jogar jogos que elas já tinham E eventualmente vão comprar novos Ou naquele mesmo instante elas vão sair comprando novos jogos E o jogo, como é um produto digital O custo dele já é muito menor Porque não tem na transporte, produção, nada assim Então é só deve uma porcentagem pra desenvolvedora de jogos Uma outra porcentagem pra Steam E aí você pode estar falando Tá, mas por que que eles liberaram então todas essas plantas deles? Eles tão querendo que a galera copie Eles, os chineses, já devem tá copiando tudo Na minha opinião Eu posso estar completamente enganado aqui É por querer Eles querem que copiem Eles tão saindo no prejuízo Na minha opinião Foi mais ou menos assim Alguém da Steam Alguém lá dentro é muito visionário Tem uma visão, tipo, do futuro Virou pra um outro assim e falou Mano, imagina só daqui a alguns anos Quando a galera puder jogar Steam De forma portátil Quanto dinheiro a gente não vai fazer? Pode crer A gente ia fazer uma grana Mas isso não existe, né? Não tem como Isso não existe, não existe E se a gente criar o nosso? Como assim, cara? Vai ser caro pra caramba, entendeu? O desenvolvimento A gente vai gastar uma grana com engenheiros Fazendo uma parada que nem existe ainda Só pensa Pensa daqui a 10 anos A gente gasta um dinheirinho agora Vende skin pra caramba no Fortnite É genial Mas todo mundo vai copiar, gente Não vai ter como A gente vai ser copiado Deixa, deixa Libera, libera a planta Pega os desenhos que a gente fizer E libera pra ele Aí você tá louco? Você quer que a galera A gente vai gastar com o engenheiro A galera vai copiar Imagina a quantidade de skin do Fortnite Que a gente não vai vender Pega o sistema operacional Que a gente vai inventar Libera pra toda a concorrência Deixa todo mundo usar SteamOS Na minha opinião Lá dentro tem uma galera Muito à frente do seu tempo Que tem uma visão Muito, muito boa Do que vai acontecer no futuro Ainda não existe Nenhum aparelho portátil Feito pra rodar jogos da Steam Mas eles criando O primeiro E também criando Um sistema operacional Que dizem eles Que vão liberar Pra todos os outros consoles Mesmo saindo no prejuízo Na venda de consoles Eles vão ganhar Vendendo jogos Pro console deles Mas também vão ganhar Vendendo jogos Pro console dos outros E talvez não só Aparelhos deles Como aparelhos celulares Não vejo por que não Processadores Snapdragon Desses mais modernos Que estão saindo agora Não conseguiriam rodar Um SteamOS ali dentro SteamOS pra quem não sabe É o sistema operacional Que está sendo desenvolvido Pela Steam Pela Valve Pra funcionar dentro Do Steam Deck Na minha opinião Até o final do ano A gente vai ter aí Pelo menos Alguns consoles portáteis Feitos Criados pra concorrer Diretamente com o Steam Deck Os consoles que vão lançar Até o fim do ano Pra bater de frente com ele Dificilmente vão bater de frente Porque como eu falei Eles estão saindo no prejuízo Porque eles tem outras fontes de renda Enquanto outras marcas Não vão ter essa possibilidade Porque elas não vendem jogos Elas não tem um marketplace Então se a Polkiri ou a Umbernic Quiser clonar esse console O que eu tenho certeza Que eles já estão fazendo Eles já devem estar aí Numa salinha Tentando Cara Com essa mesma imagem Tentando clonar tudo Eu curto muito Esse tipo de pensamento Poder desenvolver algo Que ainda não existe Criar um novo futuro Eles vão sair no prejuízo Eles estão gastando dinheiro Mas com esse novo futuro Que eles estão criando A partir dali Eles vão ter uma nova fonte de renda Que na verdade É a mesma fonte de renda Que eles sempre tiveram Mas Acessível de uma outra forma Acessível portátil Sem precisar de um PC game Que é um grande limitador Com a evolução dos tablets E dos iPad Pro Muitos adolescentes Sei lá Não devem ter um PC Dedicado Um computador E um CPU Usa um Blue Mas um PC portátil desse Com essas potências Essas especificações É revolucionário É algo que a gente ainda não viu Na história da humanidade Principalmente nesse preço E com essas specs também Não É algo de outro mundo O que vocês acham Que vai ser do Steam Deck? Vocês estão afim de comprar? Já compraram? Eu imagino que talvez Eu queira ter um Mas Eu vou Ficar de olho também Na concorrência Nos mais acessíveis O Steam Deck Que o Saiba não envia pro Brasil Tem que pedir pra alguém De outro país Receber e trazer pra você Galera Muito, muito obrigado Por acompanhar Bom domingo pra vocês Se você curte consoles Por estar testando quanto eu Lembra de se inscrever Deixar o like E comentar Muito obrigado A todos os membros Vocês que fazem os vídeos Aqui acontecerem Meu nome é Victor E é mini como sempre Eu volto Doi встречei Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto